Nessa noite o Senhor quer ser incomodado por você também Incomoda Jesus aí onde você está Incomoda o Senhor com a tua adoração Com o teu louvor, com o teu clamor Porque nessa noite, nesse lugar Você pode clamar Que Deus vai ouvir E Ele vai responder E o mar vai se acalmar E a tempestade vai passar, querido Crenha Mestre O vento balançou Meu barro Mestre Estou à beira De um naufrágio Mestre Será que não vejo Será que eu vou Perecer Sigo Na pele frio Desse vento Chego A crer Que não estás me vendo Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco Eu sei que não estou só E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Por quê? Só que estás comigo Eu posso clamar Posso clamar Eu acredito Que eu não vou Naufrágar Só porque estás Eu posso clamar Já tenho fé Pra descansar Nas ondas de um grau Sim, eu posso clamar Posso clamar Mestre Vem me ajudar Vem me ajudar Mestre Eu sei que eu não estou só E já posso crer E já posso crer Que amanhã Vai ser bem melhor Eu declaro Só porque Deus está comigo Eu posso clamar Posso clamar Eu acredito Que eu não vou Naufrágar Só porque estás comigo Só porque estás comigo Eu posso clamar Você também pode Já tenho fé Pra descansar Nas ondas de um grau Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar Sim, eu posso clamar owią Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até ao vento e ao mar Leandro é desci Quem é esse que obter a rir Milares quando des enquece Quem é esse? Jesus Esse nome toda língua confessa Jesus Oh, todas as mulheres se dobrar diante do teu nome, Jesus Pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se cala pra ouvir tua voz Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou não tragar Porque eu sei que tu estás comigo Eu sou o Senhor Aleluia Já tenho fé pra descansar Nas ondas Eu não vou Sim Eu posso clamar Eu posso sim Mestre Vem me ajudar Eu não vou Eu não vou não tragar Nenhuma tempestade vai me derrotar Aleluia Eu posso sim Eu posso clamar Eu tenho fé pra descansar em ti Nas ondas Eu não vou Sim Eu posso clamar Aleluia Aleluia Eu posso clamar Vem me ajudar Vem me ajudar Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Vem, Senhor Vem me ajudar Aleluia Senhor, nós sabemos que o nosso clamor já tem chegado até o outro mundo. Boa, Senhor, Tu já tens recebido o nosso louvor nesse lugar. E onde há adoração não pode haver prisão. Nessa noite nós estamos aqui para quebrar todas as prisões, Senhor, que ainda existem nos corações. Mas, nesse lugar, onde quer que você esteja agora, aí na sua casa ou aqui, junto comigo, eu declaro um terremoto de Deus no seu coração, na sua vida, na sua história. Mas eu quero dizer algo de muito especial para você. Crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Mãe, Senhor, transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me Transforma-me, Senhor Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Sonda-me, Senhor Transforma-me Transforma-me E usa-me E usa-me Sonda-me 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 Transforma-me 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 Deixe-me E usa-me Senhor Como um marão que brilha à noite Como um monte sobre essa raça Como abrigo no deserto Como flecha que acerto ao céu Quero ser os erros da madeira Que te agrada meu Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Deixe-me E usa-me Sonda-me Que sonda-me, Senhor Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Quando ouvi a tua voz Tocou-me Tocou no coração Tocou no coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar Quando ouvi a tua voz Tocou meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti O anseio de minha alma Ensinou-me a superar E me mostrou várias razões Pra que eu pudesse esperar É o tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus possa esperar O tempo de Deus na minha vida O tempo de Deus dos meus sentimentos O tempo de Deus para o milagre O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pras minhas promessas O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus se esperará O tempo de Deus sempre me arrepi O tempo de Deus pros meus sentimentos O tempo de Deus pra me dar O tempo de Deus vai se cumprir O tempo de Deus pra minha cura O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus posso esperar O tempo de Deus pra me exaltar O tempo de Deus pra me exaltar Passei por provações Quase vi tudo terminar Tristeza logo veio em meu olhar Me senti sozinha no meu caminhar Achei que Jesus não me olhava mais Mas mesmo assim nele só pensei Pois para sempre será o meu rei E assim força eu encontrei Tentaram me parar Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu não vem Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Se estáis em provações E até pensas em parar Não podes no caminho desanimar Os seus inimigos têm que envergonhar Pois querem ver sua vida fracassar Vamos unir as mãos em oração Cantar o hino da vitória em alta voz Jesus já venceu por nós Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu não errei Juraram até pra me ver no chão Tentaram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Tentaram me parar mas prossegui Tentaram me calar mas eu não errei Juraram até pra me ver no chão Juraram até contra a minha vida Mas Deus com suas mãos me segurou Debaixo das suas asas me guardou Me deu força e coragem me renovou Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme do que nunca hoje estou Mais firme do que nunca hoje estou Quebrar cadeias, restaurar E até eu somente adorar E até eu somente adorar Dele vou depender Sua face eu vi E o mesmo nunca mais serei A luz nos brilhou E eu posso ver A verdade libertou Todo o meu ser Vou voar como a águia Vou dançar como o vento Vou fluir como o rio E cantar como os anjos Escalar a montanha E andar sobre as águas Vou louvar como o do primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor Sacifiquei Meu tesouro, meu apoio natural Não via mais Meus pés no chão Então Ele me deu asas pra voar Vou voar como a águia Vou dançar como o vento Vou fluir como o rio E cantar como os anjos Escalar a montanha E andar sobre as águas Vou louvar como o do primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor O vento de Deus Veio tirar toda a cinza E sobrou Sobrou sobre mim E o fogo recomeçou Vou voar como o do primeiro amor Vou voar como o do primeiro amor Vou voar como o do primeiro amor Eu vou voar como o do primeiro amor Vou voar como o do primeiro amor Vou voar como o do primeiro amor Pois eu vi A glória do Senhor Vão voar como o do primeiro amor Amém. Amém. Até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. É tempo de vigiar e orar, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir, é tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade. Com os sonhos espirituais abertos, pois a vida de Jesus está muito perto. É tempo de parar, de murmurar e abrir a boca para abençoar. Porque somos os profetas desse tempo, somos a geração do avivamento. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu, até tocar o céu. Até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu. Até tocar o céu, até tocar o céu. até tocar o céu, até tocar o céu. até tocar o céu, até tocar o céu. Geração que denuncia o pecado, mas ama o céu. Deus não rejeita o pecado, mas ama o céu. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos. Quando ele estende suas mãos. Não importa. Não importa. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Deus ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais deixar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ao de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio. É porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando ele estende suas mãos. É a hora de vencer. É então louvor. Simplesmente louvor. Tá chorando louvor. Precisando louvor. Tá sofrendo louvor. Não importa louvor. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente. Deus vai na frente abrindo o caminho. Quebrando as correntes. Tirando os espinhos. Ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais deixar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ao de dia. Perda suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a cantar. Com muito louvor. 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 Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Adore ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Com muito louvor Subirei ao monte da adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o cordeiro onde está Jeová jirei Deus proverá Deus proverá Minha vida, minha casa Meus problemas já estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em suas mãos Deus proverá O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Com pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria ou na luta Eu vou louvar E o corneiro onde está Ah, Jeová girei Deus proverá Deus proverá Eu sei que meu Deus proverá Minha vida, minha graça, meus problemas já estão no altar Estão no altar Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Deus proverá Deus proverá Minha vida, minha graça, meus problemas já estão no altar Deus proverá Deus proverá Ele sempre tem uma resposta Pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em vão O meu Deus tem solução pra tudo Em suas mãos Minha vida, minha graça, meus problemas já estão no altar Minha vida, minha graça, meus problemas já estão no altar Minha vida, minha graça, meus problemas já estão no altar Minha vida, minha graça, meus problemas já estão no altar Hoje ninguém pode nos segurar Porque Deus está neste lugar O poder do Senhor já desceu Sua unção está sobre o altar O diabo já caiu ao chão Quando Deus estendeu Suas mãos O inferno todo se abalou Quando o general Jesus ordenou Como o míssil do céu já desceu E este templo da glória se encheu Há um bombardeio de glória aqui Hoje o crente muita unção vai sentir A glória de Deus vai descer A glória vai nos envolver A glória faz o templo tremer É muita glória, irmão, sobre você A glória faz milagre acontecer A glória faz demônio estremecer A glória de Deus neste lugar Vai fazer até morto hoje ressuscitar Sinta a glória Sinta a glória Receba a glória Seja cheio de glória Transborde na glória Caminha na glória Adore na glória Seja ousado com glória Terremoto de glória Uma nuvem de glória Tempestade de glória Envolvido na glória Recebendo mais glória Sinta o cheiro da glória O movimento da glória No altar vejo glória Sobre a igreja tem glória A glória É de Deus esta glória E pra Deus toda glória A glória é de Deus A glória é de Deus A glória de Deus vai descer A glória vai nos envolver A glória faz o tempo tremer É muita glória Irmão sobre você A glória faz milagre acontecer A glória faz demônio estremecer A glória de Deus neste lugar Vai fazer até morto hoje ressuscitar Sinta a glória Sinta a glória Receba a glória Seja cheio de glória Transborde na glória Caminha na glória Adore na glória Seja ousado com glória Terremoto de glória Uma nuvem de glória Tempestade de glória Envolvido na glória Recebendo mais glória Sinta o cheiro da glória E o movimento da glória No altar vejo glória Sobre a igreja tem glória Seja cheio de glória Transborde na glória Caminha na glória Seja ousado com glória É um terremoto de glória Uma nuvem de glória Tempestade de glória Reenvolvido na glória Recebendo mais glória Sinta o cheiro da glória E o movimento da glória No altar vejo glória Sobre a igreja tem glória Uma nuvem de glória Reenvolvido na glória Recebendo mais glória Sinta o cheiro da glória No altar vejo glória Sobre a igreja tem glória A glória E é de Deus esta glória Eu pra Deus Toda glória A glória é de Deus A glória é de Deus E pra Deus esta glória É de Deus Toda glória A glória de Deus A glória é 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 de Deus Legenda por Sônia Ruberti